Para guardar as melhores lembranças da sua vida, revele as fotos da sua câmera digital no Foto Yamashita. Muita gente comprou câmera digital e parou de revelar. Aí você guarda as fotos no CD ou CD risca, guarda no computador, o computador pega vírus. Quando vai ver é tarde demais. Não corra esse risco, venha revelar as suas fotos aqui no Yamashita. O Yamashita tem muito mais. Câmeras, porta-retratos, álbuns e fotos para documentos. A mais alta tecnologia de imagem disponível para você. Aqui no Yamashita, além dos seus filmes antigos, você também pode revelar as fotos tiradas com o seu celular, através da tecnologia Bluetooth do nosso quiosque de revelação. Você também pode enviar as suas fotos que quer revelar pelo site www.yamashita.com.br Venha para a Foto Estúdio Yamashita, aqui na Praça Toledo Barros 67, no centro de Limeira. Telefone 3451 7926.